Fala galerinha mais ou menos, eu sou do Belezeira, mais um vídeo para a série de vídeos Aperte os Cintos, é hora da viagem. Aqui no meio da natureza, não são os vagalumes, mas as luzes da cidade estão refletindo o que acontece com os vagalumes aqui no meio da natureza. Não as luzes, mas as árvores que estão na frente balançando ao vento e fazendo esse efeito das luzes lá do fundo da cidade piscarem. Mas aqui, pena que não está dando para filmar com a câmera do celular, porque ela não é muito boa, mas está cheio de vagalume voando e piscando para lá e para cá. Mas enfim, aqui no meio da natureza eu estou pensando a viagem do vídeo de hoje. Quem que é de verdade livre? Nós que somos livres? Ou os mendigos que são livres? Por nós eu digo todo mundo que mora em alguma casa, que trabalha, que tem uma vida de cidadão, cidadão comum brasileiro, cidadão que acorda, a primeira coisa que faz é se alimentar para poder trabalhar, a primeira tarefa que faz é trabalhar, e trabalha, trabalha, para trabalhar por uma horinha para almoçar, e aí volta a trabalhar, e trabalha até o fim do dia. E aí tem o resto do dia para fazer o que você tiver vontade. Só que o que você tiver vontade, até que ponto? Até o ponto que prejudique outra pessoa. Seu direito termina onde acaba o direito do outro. Existe esse conselho social, esse consenso social. Mas o seu direito começa onde? Você poder fazer o que você quer? Você ser livre para fazer o que você quer? E por que o que você quer? Por que o que qualquer pessoa iria querer? Ela podendo querer qualquer coisa que ela tenha vontade, que vai fazer benefício para ela, que vai fazer bem para ela, que vai trazer algo de bom para ela. Por que que a primeira coisa, o primeiro pensamento é coibir essa pessoa de ter essa liberdade, porque ela vai poder querer fazer mal, querer prejudicar alguém. Porque alguém iria querer fazer algo que prejudique alguém, enquanto pode fazer algo que seja bom para você, algo que ajude você, algo que seja bom para alguém, algo que ajude alguém. Tendo essas opções, ah, mas existem pessoas que fazem algo para prejudicar os outros. Beleza. Aí, no caso dessas pessoas, essas pessoas são punidas pela lei. Já existem as leis para punir essas pessoas. Punir ela de acordo com o crime. A partir do momento que ela cometa o crime de prejudicar a outra pessoa, de causar danos físicos a outra pessoa, de roubar coisas das outras pessoas, subtrair coisas das outras pessoas, fazer a outra pessoa ter prejuízo, fazer a outra pessoa perder dinheiro, fazer a outra pessoa se ferir, fazer a outra pessoa morrer. É, crimes realmente sérios, né? Aí, se a pessoa cometa esse tipo de coisa, aí ela é punida. Tanto pela lei dos homens, quanto pela lei de Deus. Independente de como seja esse Deus, de quem saiba quem é esse Deus, de quem saiba quais são essas leis desse Deus, porque conversou com esse Deus, porque viu esse Deus, porque esse Deus passou essas leis. Porque fulano, porque fulano, porque esse clano te disse que conversou com Deus e que Deus passou essas leis e tá assim, escrito e assim é, e ponto final, é inquestionável. Não é inquestionável, nunca questione, nunca, jamais questione, porque é errado, não se pode questionar. Mas, enfim, os mendigos têm a liberdade deles, mas a liberdade deles também acaba a hora que, por exemplo, eles estão dormindo na calçada, na frente da casa de alguém. E aí, existe um paradoxo, né? Que existe o conceito, o conselho educacional, a etiqueta religiosa, social, de que diz que, ah, seu irmão está em dificuldade, estenda a mão pro seu irmão. Se tem um mendigo dormindo na porta da sua casa pra se cobrir da chuva, usando a marquise que tem em cima da porta da sua casa pra se cobrir, se proteger da chuva no dia frio, você deixa ele entrar e dormir na sala, dormir no quarto de visita e tal. Mas, a pessoa que mora naquela casa, por algum motivo, não quer isso, por algum motivo, a pessoa que mora naquela casa não acredita nisso, tem medo de pôr o mendigo pra dentro de casa, não quer e não faz, quem somos nós pra julgar essa pessoa? Mas aí entra o paradoxo, o paradoxo dessa pessoa chamar a polícia pra tirar o mendigo dali. Aí entra o paradoxo da liberdade do mendigo, porque o que o mendigo tá fazendo? De errado. O mendigo tá na liberdade dele, ele tá dormindo na rua, só que por ser em frente à porta de alguém pra se proteger da chuva, por aquela pessoa ter pago o dinheiro por aquela porta, por aquela pessoa ter pago o dinheiro pra construir a casa dela ali, ela se sente dona daquilo ali, só que ela continua pagando pra poder ter aquela casa ali, pra poder continuar morando ali, porque se ela não continuar a pagar os impostos, ela não tem mais a liberdade de morar ali debaixo do teto que ela construiu com o dinheiro dela, em cima do pedaço de terra que ela comprou com o dinheiro dela, pra construir a casa dela. E aí o Estado, o governo tem o poder, o Estado, o governo que determina que aquela pessoa, apesar de ter construído a casa, comprou, deu o dinheiro dela pelo terreno, deu o dinheiro dela pra construir a casa ou pra comprar a casa já pronta, mas ela tem que pagar impostos pra morar ali, porque senão ela vai ser expulsa dali, porque o governo que é dono daquele espaço. Acima da casa dela, acima do terreno dela, se tiver quintal e tal varanda, o espaço aéreo não é da pessoa, é do governo, é do Estado. E a pessoa, se a pessoa por acaso cava no seu terreno e acha ouro, acha prato, acha petróleo, não é da pessoa, mesmo ela tendo comprado o terreno, é do Estado, é do governo, tem que dar o Estado pro governo, ou seja, ninguém pode ficar rico, o Estado, o governo não quer ninguém rico, o Estado, o governo não quer que ninguém prospere, o Estado, o governo não quer tirar tudo dos outros, esquecendo que os outros é que formam o país, a nação, o que deveria ser protegido pelo Estado e pelo governo, porque tanto o Estado pelo governo, as pessoas que atuam nos três poderes e tal, são pessoas que também são donas ali daquelas casas, que elas também querem ter dinheiro pra ter a casa própria, poderiam estar ali achando o petróleo, poderiam estar ali achando uma forma de melhorar de vida, mas o Estado e o governo estão ali em cima e não deixam, não permitem, porque tiram a liberdade. E aí atua nesse caso do mendigo lá, através da polícia, através das forças militares em geral, o Estado e o governo oprimem o povo, o Estado e o governo têm esse poder sobre o povo, porque os militares em geral cumprem as leis e as regras, porque se eles não cumprirem as leis, eles serão punidos por não cumprirem as leis. Só que as leis são feitas pelo Estado e pelo governo, são feitas por corruptos, justamente pra que faça esse sistema, esse mecanismo da lei punir os militares que não cumprem a lei. Contudo, com a desculpa do pretexto total de ordem e progresso. E toda a ladainha, toda a narrativa que criam, toda a linguagem jurídica que criam pra ludibriar o povo, pra manipular o povo. O povo não vem ter manipulado. O povo está preocupado em poder chamar a polícia pra tirar o mendigo da porta da sua casa. e saber que a polícia vai ali, vai tirar o mendigo e vai deixar o povo sossegado. O povo fica tranquilo, sabendo que a polícia vai lá e vai prender o traficante, vai lá e vai prender o assassino, vai lá e vai prender o ladrão, mas não vai prender o corrupto. Porque o corrupto manda no Estado e no governo e manda na polícia. É tudo uma ilusão, ilusão da Matrix. Meu filme Matrix mostra exatamente isso. A nuvem de fumaça, a dama de vermelho, é toda essa situação. E tudo pra definir as liberdades do povo. Você ter liberdade de comer o que você quiser, beber o que você quiser, fumar o que você quiser, xarar o que você quiser. Você está prejudicando terceiros? Aí vem a Matrix, todas as narrativas que criam. Ah, por causa da droga ali que vai sustentar o crime, como se não existisse crime antes das drogas, como se não existisse, continuaria existindo crime se não existissem drogas, como se as drogas fossem culpadas do crime, como se as pessoas que chegam às drogas já não estivessem fudidas. Porque ninguém começa nas drogas sem estar fudido. Quem vai atrás da droga é quem já está com problemas, quem já está fudido e vai usar drogas para tentar fugir desse problema. Porque a pessoa é que já tem problemas em nível mental para poder administrar aqueles problemas e acha que vai resolver os problemas usando as drogas. E aí usa toda a manipulação para dizer o que é droga e o que não é droga. Por exemplo, o álcool. O álcool é a verdadeira porta de entrada para as drogas. Porque com o álcool você baixa todos os seus níveis de julgamento, com o álcool, você baixa toda a etiqueta social e faz loucuras. E aí experimenta drogas e começa a gostar das drogas para a cutição. Aí se a pessoa é bem resolvida ou não, que ela sabe que é só para aquele momento, hoje é sábado, hoje é dia de chapar o coco, encher a cara de ar comendo e tal, é só à noite. Mas se ela tem esse controle, se ela faz toda semana, se ela faz todo sábado, já é um hábito, já é um costume, ela já é alcoólatra, já é um nível de alcoolismo. Mas é encarado como estudo de boa, padrão cultural. Você não bebe, você é o estranho no rolê. Porque o álcool altera as substâncias cerebrais, altera a química cerebral, o funcionamento cerebral, altera a percepção espaço-temporal, altera a coordenação motora. Mas não é droga. Só pode ser vendido para o maior de 18 anos. Mas não é droga. Mas só pode ser vendido no maior de 18, para poder o quê? O povo, nossa, o governo faz o trabalho por ele. O governo realmente vai lá e monitora, o governo fazendo a parte dele, não pode vender para o menor de 18, não pode vender para criança, tem que proteger nossas criancinhas. Tudo iludido. Aí, o álcool é liberado. Por quê? O governo tem três, porque as pessoas que criam as leis, os corruptos que criam a lei gostam de álcool. Porque os corruptos que criam a lei têm parceria com os fabricantes do álcool, das várias fábricas, vários CEOs, vários sócios das várias marcas e empresas.